E aí pessoal, tranquilo? Aqui quem fala é o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez que eu estou trazendo pra vocês uma notícia aí surpreendente, né pessoal? Eu estava aqui de polveira e quando, pá, recebi uma notificaçãozinha aqui, né? Daniel Rostenhoff postou aqui um GIF, um GIF, CAT, sei lá como é que fala. É, ele postou aqui um videozinho, né? Da Beauty 2, né? Vamos ver esse videozinho aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês, porque minha internet está lenta. Olha aí pessoal, o vídeo aí, né? O vídeo está aqui, pessoal. É, aqui é tipo um propulsor, sei lá, um canhão de lança, lança pessoa, sei lá, de TNT. Mas isso aqui não é nada demais, né pessoal? E não sei se vocês estão vendo aí, mas deixa eu dar um pause aqui. No fundo, não sei se isso é um bug de iluminação, se é alguma textura que ele está usando, né? Mas aí pessoal, vocês estão vendo aí que a iluminação não está muito boa, assim. Mas isso aqui não é o que a gente quer, né? A gente... Calma aí, deixa eu fechar isso aqui. A gente pode ver que lá no início, lá 0.13.0, Alpha Beauty 2, né pessoal? Então provavelmente aí a Beauty 2 vai sair hoje, né? Eu não sei que hora, mas eu acho que lá pras 3 ou 4 horas ela sai. Mas eu... É... Esse foi o vídeo de hoje, né pessoal? Espero ter gostado. Eu estou gaguejando esse mundo, porque está muito em cima, né? Mas é isso pessoal, já deixa o seu like pra ajudar. Se inscreva no canal pra ajudar. E é isso, falou, tchau e fui! Tchau, tchau e fui!